De criança para criança! Criando Juntas Episódio de hoje Quem tem medo de monstro? Era uma vez uma bruxa má que gostava de assustar as criancinhas. Ela gritava sem parar. Mas tem uma coisa que ninguém sabe. A velha bruxa tem medo de bicho-papão. Bicho-papão, todo grandão, que bota medo em toda região, tem um segredo. Ele tem medo danado de fantasma e aparição. É o fantasma, quem diria, tão debochado, fica todo apavorado quando vê o lobo muito malvado. O lobo mal, olha só, que prega susto em todo mundo, que corre atrás da criançada. Na realidade, é um pobre coitado. Fica todo apavorado pelo monstro da cara feia. O monstro da cara feia, tão horrível e valentão, é todo bonzinho quando vê o gigante tubarão. E vocês, sabe que quem tubarão, rei dos mares, tem medo? Da gente que joga lixo no mar, poluindo o seu lar.